Bem-vindos ao B de Barbário, a gente vai falar sobre a intolerância religiosa do Sidney Nogueira. Bom pessoal, esse é mais um vídeo que eu venho trazer pra vocês um dos livros da série Feminismos Plurais. Esse aqui tava aqui em casa e ele talvez seja um dos mais curtinhos de texto mesmo, ele tem por volta de 100 páginas. E no dia 21 de janeiro, que é o dia de combate à intolerância religiosa, eu peguei ele pra dar uma folheada e acabei decidindo ler. E hoje, dia 22, eu terminei já e vim falar um pouquinho sobre a minha experiência com vocês. Eu fiquei bastante curiosa como o Sidney iria trabalhar esse tema da intolerância religiosa por 100 páginas. E ele começa falando exatamente da influência da colonização, da imposição da religião cristã no Brasil, de como essa imposição via etnocentrismo, e aí ele para pra explicar o etnocentrismo e tudo mais, como ela vai causando na formação da população brasileira ao longo dos anos, essa ideia de que tudo que é ligado às religiões de matriz africana são coisas pecaminosas, são não sagradas. Então vai destituindo esse conhecimento de algum valor que a gente chama de epistemicídio, né? É a morte da cultura e do conhecimento daquelas culturas que a gente não considera que valem a pena. Então ele fala aqui, né, três trechos que eu marquei na mesma dupla de páginas. A intolerância religiosa e a farsa da laicidade tem como origem o colonialismo. Desde a invasão pelos portugueses, a religião cristã foi usada como forma de conquista, dominação e doutrinação, sendo a base dos projetos políticos dos colonizadores. A coroa portuguesa contou com a colaboração da companhia de jesuítas, e aí em seguida, a ordem dos jesuítas é produto de um interesse mútuo entre a coroa de Portugal e o papado. Ela era útil à igreja e ao estado emergente. Os dois pretendiam expandir o mundo, defender novas fronteiras, somar forças, integrar interesses leigos e cristãos e organizar o trabalho do novo mundo pela força da unidade, lei, rei e fé. E é muito interessante a gente ver isso aqui, porque o que eu acho que o Sidney se propõe, nesse livro principalmente, é politizar o debate sobre a intolerância religiosa. Porque a gente não está falando de uma questão individual, do direito individual de cada um de exercer a sua religião, e a gente não está falando de algo que é desprovido de um projeto político, que faz parte das fundações do nosso país. Então, quando a gente fala em tolerância religiosa mesmo, a própria escolha do intolerância já é bastante criticada, porque quando a gente está falando de tolerar, a gente tolera algo que é absurdo, algo que não merece o nosso respeito. Então, tolerar por si só a presença de outras religiões é algo que me parece muito antirreligioso por si próprio. E até o Sidney vai advogar aqui que a própria questão do cristianismo ter essa ideia de Deus único, ela exige que aquele que o venera, venere apenas a ele. E aí tudo bem. Mas, por outro lado, o fato de a gente ter incorporado a ideia de que é preciso destruir qualquer outro deuses é muito complicado, porque isso acaba fazendo a violência acontecer na prática. E aí, com relação à própria palavra tolerância, o Sidney diz, tolerar o que é diferente consiste, antes de qualquer coisa, em atribuir a quem tolera um poder sobre o que se tolera, como se dependesse do consentimento do tolerador para poder existir. Quem tolera acaba visto ainda como generoso e benevolente por dar uma permissão, como se fosse um favor ou um ato de bondade extrema. E aqui a gente não pode esquecer que esse ato de bondade, ele vem sempre de quem se vê como normativo, como norma. Então, é o branco católico que vai sempre tolerar as outras religiões, que vai permitir que elas aconteçam, e não o contrário. E acaba que essa questão do tolerar, ela vai falar diretamente com dois conceitos que são criados ali, pelo Raízes do Brasil e pelo Casagrande Sem Zala, que são os conceitos da cordialidade brasileira e a questão mesmo da democracia racial, em que a gente precisa transformar os grandes problemas em coisas mais sutis e veladas. Então, a gente fala de tolerância religiosa, ou intolerância religiosa, quando na verdade o que a gente está falando é de racismo religioso, porque não existe intolerância religiosa contra os grupos majoritários, não existe intolerância religiosa contra cristãos, porque isso tem a ver muito, pelo menos no Brasil, existe intolerância religiosa onde o cristianismo é a religião não dominante, quando é, por exemplo, o islamismo. Então, quando a gente tem essa ideia de chamar, de tolerar, a gente está dando uma suavizada no assunto e está mostrando essa disposição de resolver o problema. A gente evita o confronto com a sociedade, enquanto a própria laicidade do Estado é evidentemente uma falácia. se as notas têm Deus, se as entradas das cidades têm Deus escrito, se a gente vê pessoas falando de religião dentro da Câmara, se a gente tem uma bancada evangélica na Câmara, não existe exatamente uma laicidade do Estado. E aí, é legal porque ele também traça uma grande linha histórica, em que mostra desde a formação dessas bancadas evangélicas, lembrando que o problema aqui não é que existam evangélicos nas Câmaras, por exemplo, federais, mas é exatamente o uso da argumentação religiosa para tentar barrar projetos de lei. Ele vai falar desde o começo, quando começa a se formar essa bancada, ele mostra a evolução de número, ele mostra algumas estratégias dessa bancada, como, por exemplo, serem de diversos partidos, porque estando em diversos partidos, eles conseguem compor as frentes parlamentares em maior número. E ele chega até no momento em que se fala da higienização da religião, e que talvez seja a parte que eu achei mais interessante de ler, muito porque até onde ele tinha ido até agora, eram coisas que eu já tinha me defrontado com o assunto, mas que ele, é claro, aprofundou. A partir de agora, ele entra num debate que eu acho muito interessante e que tange muito coisas que eu acredito e coisas que eu gosto de debater, porque ele vai falar sobre como, a partir do século XX, não existe mais motivo jurídico para a perseguição dessas religiões. Então, o que acontece é que a classe média que começa a ir para os terreiros, começa a tentar justificar essa religião perante a opinião pública. E isso se dá principalmente por um fator. Elas começam a frequentar não o candomblé, não o jurema, mas a Umbanda, por um motivo, pelo não sacrifício de animais. Então, tenta-se trazer a ideia de que o sacrifício de animais é algo bárbaro em contraposição ao civilizado, que é uma profetização da fé cristã, por exemplo. Uma coisa que acaba sendo então não falada por motivos políticos e de interesse dessas hegemonias religiosas é que todos os animais sacrificados no candomblé, por exemplo, servem de alimento. Então, para mim, em nada se indistingue o sacrifício de um animal dentro de um terreiro para alimentação e comer um piru de Natal, que também é uma cerimônia religiosa, que exige o abate de um animal. O fato de você não abater o animal em si não faz dele mais ou menos sagrado, mais ou menos civilizado ou bárbaro, porque alguém precisa abater esse animal. A gente teve recentemente o debate da proibição de sacrifícios de animais em cerimônias religiosas, o que, na verdade, é só um mecanismo de perseguição a esses espaços de terreiro, porque você não vai impedir que as pessoas comprem o peru de Natal, mas vai impedir que os terreiros façam os seus cultos. E aí, com essa desculpa, você destrói o terreiro. Com essa desculpa, você tira deles coisas que eles compraram, sem nenhum tipo de ressarcimento. Enquanto não pode se abater animais nos terreiros, pode se abater nos grandes conglomerados de carne, nos açougues. Então, é uma grande hipocrisia que tenta justificar essa ideia da barbaridade em contraposição à civilidade, que é o que é utilizado o tempo todo para justificar a intolerância. Você tenta justificar o horror do outro por meio da sua bondade. E aí, não só. Você acaba com as características do outro, porque você vai levá-las para o negativo, como você é um grande salvador, que tem possibilidade de dar a mão, de estender a mão para essas pessoas. Tem uma parte sobre a carne que eu acho muito interessante aqui, que diz assim, estéreo também é a mente daqueles que se fartam da morte de animais em uma churrascaria e acreditam que o fato de a carne estar bem temperada e ser paga alivia o que eles mesmos consideram impróprio. O mundo come carne branca e vermelha desde que o mundo é mundo. E não há nada de criminoso nisso. Mas quando se reúne em negros, outras classes estigmatizadas e animais, a história é outra, os sentidos são outros. Algo que precedeu a alimentação, ou seja, a morte do animal, é transformada em crime. Mas o crime real é o racismo religioso que quer ressignificar negativamente somente na cultura negra o consumo de carne animal. E é exatamente por isso que eu e muitos outros vegetarianos populares, vegetarianos de esquerdas, somos contra a lei que é contra o abate porque na verdade ela é um mecanismo racista e não um mecanismo a favor dos direitos dos animais. Ele nunca teve essa ideia, esse projeto a princípio. Depois ele vai apresentar pra gente como se dá esse abate, então ele vai falar das passagens. Eu pessoalmente tenho uma fé, eu não sou religiosa, não tenho nenhuma religião, mas eu não acredito que seja possível matar um animal e se alimentar dele e conseguir que essa energia seja positiva. Então ele vai falar aqui de como o abate é diferente de um terreiro. Isso não é uma coisa que seja da minha fé, mas eu respeito completamente quem tem essa fé, assim como outras pessoas que têm inclusive essa fé com relação a seres humanos, que tem a ver com comer as pessoas que morreram naquela vila pra poder absorver essas energias, não é uma coisa que eu acredito, mas eu achei bastante interessante conseguir ter um olhar mais de dentro e conseguir entender as justificativas de dentro do candomblé e da religiosidade deles pra fazer essas cerimônias. E ele conclui falando pra gente o quanto a própria ideia negra de terreiro, de Exu, ela é perigosa pra nossa ideia branca e cristã, porque não existe o medo do erro, o erro é tão importante quanto o acerto, não existe a culpa pelo erro, uma culpa cristã que a gente tá tão acostumado, né, e não existe esse julgamento de escolhas, porque a encruzilhada, né, que tem essa relação com o Exu, ela serve exatamente pra você que tá todos os lados, e aí tem essa passagem que eu quero ler pra finalizar esse vídeo, que é a seguinte, a encruzilhada é sagrada, o corpo é sagrado, a criança é sagrada, o velho é sagrado, o erro é tão sagrado quanto o acerto, a morte é sempre simbólica e é igualmente sagrada, para a epistemologia preta, o sagrado é um contínuo, portanto, tudo é sagrado, exceto o mal-caratismo, tudo isso torna o candomblé demonizável ou como dizem clássicos de antropologia racista, uma religião sem ética, frente às instituições que querem regular corpos, mentes, gozo e afeto. E aí, é claro, a gente tem toda uma história dos terreiros que tá muito ligada a movimentos que são considerados minoritários hoje, pessoas transsexuais, LGBTs, mulheres e negros, e que muito sedimenta isso que tá sendo dito pelo Sidney Nogueira, então, acaba dando ainda mais essa força, né, é importante dizer que o Sidney Nogueira não é só um pensador negro, ele é um babalorixá, filho de Xangô, ele se coloca dessa forma desde o começo e ele não traz a religiosidade pra fazer nenhum debate, ele usa da epistemologia de terreiro pra nos apresentar essa nova possibilidade de pensamento que tá tentando ser cerceada pelos brancos que praticam essa intolerância religiosa. É um livro que eu acho que pode abrir muitas mentes, eu recomendo muitíssimo que vocês leiam como muitos outros livros dessa coleção, mas eu fico por aqui porque não dá pra falar muito mais de um livro tão curtinho, só peço que vocês deixem seu like pra ajudar na divulgação do vídeo e também se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto que vai perceber na tela. É isso, um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.